Boa tarde pessoal, a gente está aqui no Congresso Nacional, estou aqui com o deputado federal, o deputado do grupo, e terminou há pouco, na verdade não terminou, a sessão do CCJ está em levantamento, mas foi debatido já, finalizado o ponto em relação à convocação, à presença do ministro da economia Paulo Guedes, e cancelou hoje pela manhã a provida para debater a reforma do CCJ, e agora acabou de ser fechado com acordos para que ele compareça na quarta-feira que vem, perdão. É isso, Alexandre, acho que o Paulo Guedes aprendeu com o Bolsonaro com os títulos debates, né? Hoje vendo que o clima teria contestação com aquilo que o Brasil funcionava, sobre tudo uma noção de constituição de justiça, porque o clima disse que o ministro começou horas antes que ele não ia. E o debate do CCJ foi muito obrigado pelas intervenções críticas aos ex-ministros, a comarquia de não vir perante, por exemplo, constituição de justiça. Isso não faz o que a própria lógica da reforma da Previdência, que é uma lógica nefasta para toda a população, como vocês sabem, é uma supercarga de trabalho, é um momento da idade mínima, e a aplicação com filão para os bancos a partir do regime de capitalização. Bom, o debate foi muito tenso, eles decidiram, então, fazer um novo convite para o ministro para estar semana que vem, mas, até lá, não tinha tirado o relator ou relatora da reforma da Previdência na Comissão de Constituição de Justiça, ou seja, uma semana a mais até que tenha alguma relatoria que aí decide se a PEC é constitucional ou não para tramitar. A gente sabe que nesses espaços vale muito mais a política do que a PEC, porque, constitucionalidade por inconstitucionalidade, a gente sabe que a PEC é inconstitucional e bate muito, né, é extremamente grave, porque acaba com a ideia da Seguridade Social, que é a cláusula fundamental aí da nossa Constituição e que, ao mesmo tempo, vai ser desmontada se essa PEC for aprovada. Então, no movimento, a gente foi ministro agora de março, precisamos intensificar e melhorar com relação de força a favor dos trabalhadores de fora para dentro, porque no Congresso agora a gente está na tendência. A gente tem um governo que não governa, estamos preparados, né, que ele, por si, promove aí uma série de barbaridades, e é um grupo que questiona a mim de várias bancadas aí a como está a reforma. Nós, com o PSOL, sabemos que a reforma toda é ruim, precisa ser rejeitada, mas quando começa esse burguerismo aqui dentro, se tiver pressão de fora, nós podemos, sim, derrotar essa reforma da Previdência, e nós sabemos disso, assim como vocês, nos centros juntos, estamos na luta para derrubar. Esse é o nosso grupo, essa é a nossa luta aqui no Congresso Nacional. Então, isso é importante, esse detalhe, porque a gente vê, tem muita propaganda da imprensa, uma pressão absurda dos bancos para provar a reforma, e isso gera, às vezes, um sentimento, assim, de que é um inimigo imbatível, como se não tivesse como parar a reforma. E, paralelo com essa crise do governo da empresa, essa mobilização começou a ter um crescimento no dia 22, teve um arco muito bom em Porto Alegre, também estava lá, e no Brasil inteiro, teve uma mobilização muito forte, que eu acho que é a nossa expectativa de que cresça, que a gente construa uma grande geral, mas a globalização é de que é possível derrotar a reforma da Previdência. Eu acho que é, porque ela é muito brutal. E a gente sabe que existe uma unidade burguesa, a reforma, como bem falou, toda hora, a imprensa, os grandes bancos, os grandes burguês, por um lado. Mas, por outro, à medida que existe uma crise em relação ao próprio governo, enfim, tem muitas disputas internas no Congresso, com os partidos, por mais que o senhor do regime, nos ajuda, né? Quando eles brigam entre eles, melhor para nós, a gente tem que aproveitar esse tempo para fortalecer a mobilização. Então, por isso, um outro elemento que eu acho muito importante é a nossa contra-propaganda. Eu sei que a MP8-7-3 foi um ataque aos sindicatos, o Acara, como sendo especial, também, lutando contra, mas nós vamos ter que criar mecanismos de fazer contra-propaganda. Todos os trabalhadores que eu falo, que eu mostro, eu falo a todo mundo que fica contra, mas as pessoas não sabem. Acham que a reforma não atinge, não digo onde tem sindicato forte, quando é o caso de vocês, que é fundo na base, que é o que é o que é o que é, mas onde os sindicatos são mais fracos, onde não tem uma tradição de luta, ou mesmo os trabalhadores que têm essa precarização, essa auto-autentividade, não sabem o que é. Por exemplo, acabar com o BPC, desvincular o salário mínimo, o reajustamento das aposentadorias gerando congelamento. Na verdade, a reforma vai gerar milhões de pessoas por fora do regime, o previdenciário brasileiro. Além de um filósofo, os bães, o que podem fazer quando fizeram o regime? Levar a falência de dinheiro para as pessoas e para as pessoas. 50% da população lá ganha menos de um salário mínimo, metade é de um salário mínimo, tanto é que aumentou muito o número de idosos em miserabilidade, inclusive de suicídios. É um país que recordou amadavelmente de suicídio de idosos. Então, assim, precisamos aumentar a contra-informação para que as pessoas saibam com o que nós estamos tratando. E, ao mesmo tempo, aumentar a pressão de fora para dentro. O que foi um começo, o Porto Alegre, foi um ato importante, tem vários no interior, porque o ano foi muito importante. E a gente tem que ampliar e os próximos serem mais fortes ainda para que a gente possa fazer essa pressão e fazer com que a gente faça uma reforma do regime. Derrotá-la aqui no Congresso. Ou inviabilizar a tramitação, ou, se for a votação, tentar no voto ganhar. Tá, isso aí, pessoal. A gente vai ter que seguir, fortalecendo a luta nas ruas. E bom saber que aqui no Congresso também a gente invulga um deputado como a Fernanda para poder inviabilizar a reforma, garantir a nossa aconselhadoria. Obrigado, Fernanda. Obrigada e que bom estar com vocês lá. A gente precisa de sindicatos que façam esse trabalho de base, a luta como vocês fazem, para poder derrotar a reforma. Então é muito bom saber que o pessoal do Centro da Juve segue nessa batalha e contem com o nosso mandato. Para que vocês saibam aqui em Brasília saibam que tem voz aqui também. Beleza, a gente sabe. Valeu. Obrigado. Olha, pessoal.